Música Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o especial Divertidamente 2 aqui em Desenhando com Thiago E hoje eu vou ensinar vocês a desenhar a tristeza de um jeito super fácil e rápido, tá bom? Então vamos lá, desenhar a tristeza passo a passo Pra começar, a gente vai fazer aqui uma divisão, né? Pra gente saber onde fica a cabeça e o corpinho, fazendo uma linha assim A linha um pouco maior do que o tamanho ali do círculo, tá? E aqui embaixo eu vou fazer essas duas curvinhas, onde vai ficar o corpo Mais duas linhas aqui no centro, pra dividir ali onde ia ficar as perninhas, olha só Primeira perna aqui à esquerda, segunda perna à direita Depois a gente vai colocando mais detalhes, tá? Ela usa só uma sapatilha assim Prontinho E aqui na parte de cima a gente vai fazer a gola, né? Ela usa uma gola bem grande assim no pescoço e os bracinhos assim na frente, né? Primeiro braço pra cá, o segundo ela vai estar com a mãozinha assim, uma segurando a outra Mais ou menos desse jeitinho assim Aqui é apenas um rascunho, depois a gente vai contornar e deixar tudo mais parecido lá com o desenho animado, tá bom? Ó, vamos fazer o cabelo já, é um cabelo mais longo aqui para a esquerda E o cabelo um pouco mais curto aqui para a direita, desse jeitinho aqui Ela usa um grande óculos, né? Então já vamos fazer aqui mais ou menos na direção do nariz e da boca Pra gente saber onde vai ficar os óculos Então os círculos aqui para fazer os óculos Assim E aqui dentro o olho Primeiro olho e o segundo olho Meio oval, desse jeito A sombrancelha é meio caída assim Para dar um ar ainda mais de tristeza para a personagem E os olhos aqui também Uma marquinha e uns fios de cabelo Prontinho Então tá aí o primeiro rascunho E em seguida a gente vai começar a contornar Claro que faltam alguns detalhes a mais que a gente pode fazer agora Ou depois na hora do contorno Você escolhe, tá bom? Quando você achar que tá legal A gente começa a contornar Quem tá fazendo com arte digital Precisa abrir uma nova camada Você que tá fazendo a mão É só pegar sua caneta aí preferida Já vou começar aqui pela cabeça Uma dica que eu sempre dou nos desenhos A gente sempre comece pela cabeça É a parte principal aí dos personagens, tá bom? Hoje eu vou fazendo aqui o formato do cabelo Onde é mais retinho Onde é mais proporcional, por assim dizer Depois tem essas pontinhas assim Vocês podem ver que eu tô contornando Um pouco mais grossa, né? Essa ponta aqui da caneta Que é o estilo que a gente sempre faz aqui no canal Estilo kawaii Embora hoje não seja kawaii Que o personagem é realmente inspirado lá na animação Da Disney, da Pixar, né? Então vamos fazendo aqui a primeira mãozinha A segunda mão não aparece muito O detalhe aqui da manga, né? No segundo bracinho aqui também Daí vamos contornar aqui o primeiro braço da esquerda E depois o braço da direita A blusa dela Uma blusa bem comprida, né? A barra aqui embaixo também Depois já vamos fazer aqui a calça Contornando o primeiro lado Depois o segundo lado E fechamos aqui a parte de baixo E daí já fazemos aqui o formato do pé Uns detalhes aqui na gola O pezinho também já vamos contornando Dessa vez um pouquinho mais fino Aí O nariz, a boquinha E vamos contornar em seguida Os detalhezinhos aqui do óculos, né? Aí um círculo pra cá Outro círculo pra cá A parte de dentro do óculos um pouco mais fina Assim A ligação aqui entre uma lente e outra E vamos finalizar aqui contornando Os olhos, a sobrancelha Depois a gente faz os detalhezinhos da roupa também, tá? Uma ponta mais fina agora Vou fazer o primeiro olho aqui Meio oval, tá? Não exatamente redondo Segundo olhinho aqui assim também Parte interna do olho agora assim bem redondinha Segundo olho Depois aquele círculo interno do olho ali Que a gente vai pintar de preto depois, tá bom? A sobrancelha Aí E a outra sobrancelha aqui também Vamos contornando já Os fiozinhos aqui do cabelo Vamos fechar na verdade Umas pontinhas aqui pra gente colorir A gente vai colocar vários detalhes agora aqui no desenho, tá? Como eu falei Vamos fazer os detalhes aqui no cabelo A gente vai fazer os detalhes também na roupa Ó, na manga aqui Por exemplo, ela usa uma roupa parece meio de tricô, né? Crochê, sei lá Então a gente vai fazer vários skins assim Pra dar essa sensação Mas só na manga Na gola E na barrinha ali também, tá? Não vamos fazer na blusa toda não Assim, uns detalhezinhos pra cá Outros detalhezinhos aqui embaixo Assim Agora a gente vai apagar pra ver como ficou Um ou outro detalhe a mais Vamos lá Aí, olha que legal Gostei bastante E já vamos começar a colorir Eu vou pintar aqui os olhos de preto O ar aqui é um cinza bem escuro E o petróleo assim Não é exatamente preto Mas já vou colorir aqui também Se você quiser pode fazer de preto também, tá? A gente aproveitando Já curte aí Já se inscreve Se você ainda não for inscrito no canal Ajuda a gente aí Eu vou pintar a pele dela aqui Com um tom de azul Tanto ali nos pãezinhos Na mão e no rostinho O cabelo de azul mais escuro Aí A sobrancelha também Ainda um pouquinho mais escuro A calça também Azul escuro E a sapatilha também, né? E a blusa dela aqui Com um tom meio de gelo assim E os olhos um outro tom de azul Um pouco mais claro dessa vez Bom, agora a gente Eu vou fazer os efeitos De luz e sombra Que vai tornar o nosso desenho Ainda mais legal Então eu vou selecionar Toda a parte da pele Da personagem E vou fazer um sombreado Aqui na parte de baixo Assim Todos os cantinhos Depois a gente vai fazer A mesma coisa agora Nos azuis escuros Vou fazer isso no cabelo Vou fazer isso na calça também Tá? Então no cabelo A gente vai fazer vários risquinhos De vários tons de azul Uns tons mais escuros Outros um pouquinho mais claro Sempre acompanhando Os fios aqui A direção Dos fios de cabelo Tá? Umas mechas um pouco mais escuras Outras um pouquinho mais claro Tá? Depois é mais fininho também É só pegar vários tons de azul E ir passando ali Bem de leve No cabelo Tá? Olha que legal Aqui agora Vou pintar a sobrancelha E os olhos A sobrancelha Vai ficar um pouco mais escuro Vou fazer uns fiozinhos Assim também Uns risquinhos Bem de leve E no olho Umas marquinhas também Um pouco mais escuro Na bordinha E um pouco mais claro Ali ó Vou fazer aqui Mais escurinho aqui Na lateral do olho E algumas mechas também Um pouquinho mais claro Pra ficar meio embaçadinha assim Mais uns fiozinhos Um pouco mais claros No cabelo Que é mais que a gente pode colocar aqui Vamos ver Um sombré do outro Aqui na mão Também é um brilho né Agora é Vamos pra roupa A roupa já tá meio Da cor ideal Vou passar um pouco de branco Só em algumas partezinhas aqui Tá bom Um pouco E um pouco de cinza Bem leve também Pra fazer um sombréado Aqui perto do braço Na parte de baixo do braço Perto da mãozinha Tá bom Gente é isso Valeu Espero que vocês tenham gostado E eu finalizo aqui Com o branco do olho Um grande abraço E logo mais A gente tem novos personagens Divertidamente dois Valeu Obrigadão E tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí